Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Rapaziada, estamos indo para onde mesmo? Divino não, né? É Passa 20! Passa 20! Hoje a galera está indo lá para Passa 20, Minas Gerais! Primeiro Motofest lá que vai estar rolando! E vamos lá conhecer, rapaziada está aí! Rapaziada do grupo, está faltando alguns integrantes! Mas, como é que está surtido hoje, rapaziada? Bora lá, vamos ver qual é que é daquele evento lá! Não é não, chefe? Isso aí, bora acelerar, né? Brabíssima está aí, rapaziada! Bora botar para rodar, porque está dando teia de aranha já! Até porque não roda! Aí, rapaziada, tudo aí! Pessoal! Deixe o like para dar aquela força! Se inscreve no canal se não for inscrito! Beleza? Vamos lá conhecer Passatinho! Vamos lá conhecer Passatinho! Que legal! Sacanagem! Olha, o Cristiano acreditou! Conhece algum coirinho? Os motoca estão parados aqui! O pastor está vendo um moço tocar! Olha lá que bonitinho! Vamos ver tocar, Tiago! Toca aí um coirinho que o senhor conhece! Olha lá! Vai sair! Vai sair! Vai sair um coirinho aí, hein? Olha! Ó! Lembra do meu pai! É! 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 Beleza, hein? Vem! Ei, tio! Quem sabe faz ao vivo! Tem café aí, tio? É! Tem café aí não? Vagarzinho vai pegando! Ah, o moço não está escutando não, está tocando só Mexe aí, olha a galerinha aí Já seguiram, já curtiram? Já seguiram, já curtiram, já comentaram? Já comentaram? Bora? Aí, olha a tropa aí Para onde a gente está indo? Bora, 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 bora Fechou? Bora, gente, bora Marido bom, hein, nenê? Esse marido é bom Se não tem, não usa não Bora, rapaziada Quer que eu te ajude aí? A moto do cara é leve, tá ligado? Vambora, voltou Para frente Mais uma parada aqui, rapaziada Não sei se vai tomar um café aqui Eu não sei, o bebê é que manda Então, pessoal, paramos aqui Acho que não tomamos um café aqui, né? O geladinho aqui, fresquinho Tem misto quente, não precisa ser Eu vou pegar o misto quente Minha padaria, ela está bem lemunda Ó, saudável, tá? Isso É, tem um monte de chão Acho que vai parar na padaria lá e bom Lá tem pão de Deus, tem bolo Sai fora, rapaz Ô, você está indo para a missa, você está olhando cachaça, rapaz? Sempre está com a missa, né? Vigia, rapaz Você está olhando para temperar a cara Ah, deve ser, né? Ó, deixa o like aí no canal do tipo aí, hein? MT-09 Ó, o homem só no Gatorade Ih, rapaz Precisa de braço para pilotar aquela Shadow ali, né? Tomou um Powerade A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We wanna chase the night Wanna dance to the light Call the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Can you see, be the . You know, it's the hour of lunch You don't want to have coffee, you don't want to, I'll have lunch I've said to have a very good place to go Out of the day Yeah, it's time to have a coffee I don't want to have a coffee, you don't want to have lunch I don't want to have a coffee After that, you don't want to take it I'll drink water, sugar This is a Rafi This is natural Money, come glory I just said that I didn't eat Você tem que comer pão de queijo e almoçar daqui a pouco, aí você tá brincando, né? É policiável, né? Qualquer coisa que compre aí. Enchei minha bermuda, tava lá dentro da bolsinha e deixei em casa. Tem uma cachoeira aqui perto. Cachoeira do Soíto. É, deve ter bastante aqui, né? Tem. É por aqui, vai por ali. Mas eu nunca vim com cachoeira pra esse lado aqui não, só? Só em uma. A mais próxima é do Soíto. O resto é tudo longe. Tudo 10, 13 quilômetros daqui. Tem que passear, né? Tem que ficar perto de casa, né? Tem um lugarzinho lá com cachoeira e tal, e tem um restaurante com comida também, né? Comida até de 20 reais que você observa sem balança. No trevinho ali, você virou um trevinho, você vai mandar uns 500, 500 no seu direito. Eu quero almoçar. Eu quero almoçar. É, a gente vai almoçar e tal. Tem um banho que eu acho que eu vou tomar também? Tô nem aí. Tô falando com ele. Esse dia eu vim pra trás ali, eu vim pra conhecer. Chegou lá e entrei de calça. Ah, e eu vou? Você acha que eu não vou, não? Tá calor mesmo? É isso aí, menino. Com a calça molhada nesse calor aí, certo? Já chegou. Já chegou, já chegou. Eu vou entrar, vou me nadar, vou molhar bastante. Tô precisando. A gente pega estrada de chão também, rapaziada. Olha aí, moto esportiva. Coerada, buracada. E bora. É marcha. É marcha. É marcha. Vou pegar o ramo ali. Até aqui mesmo. Ó, toca faz trilha. 0,9 é 0,9, pai. Ó. Boa. Vou botar na sombrinha aqui, né? Olha lá, moto pesada é fogo. A sombrinha aqui. Tranquilo, Tião? Vou botar na garagem aqui, ó. Olha aí. Show. Ai, que beleza. Viu? Deixa lá. Deixa a chave aqui, ó. Esse é o macete, ó. Deixa aqui. Entendeu? Caraca, o tamanho da aranha. Aí. Vou virar o Homem-Aranha. Fica aqui. Vamos ver se a luva é de couro mesmo. Viu? 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 Ela fazendo cocô, rapaziada? Ela tá... Ela tá estressada. Quando ela faz cocô, ela tá estressada. Tá prestes a atacar. Ih, rapaziada. Aí, ó. Pegar 1.200. Ih. Aí. Diversas. Sejam bem-vindos. Taxa de visitação 5 reais por pessoa. Vou pagar 5 contas só pra entrar aqui? Não credito. Ô, lugarzinho da hora, hein? Ó, fogãozinho a lenha ali, ó. Ih, rapaz. Tá uma cachoeira linda aqui, hein? É, rapaz. Ó. 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 Não tem o sol lá tomando banho, não. Vou ver se dá pra vocês virem. Ó. Fazenda das Cachoeiras. Ó. 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 Resmina, farofa. Você é meu marido. Ó. 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 Que geló. Geló não. Geló não entra, não. Não sou passarinho. Não sou passarinho, pô. Comer geló. Me registra tudo. Geló é bom. Faz bem, tá? Pode parar de graça. Tá sério, você gosta de geló? Amo. Assadinho, fritinho. Nem gosto de quê? Nem gosto de nada, negócio amargo. Geló, ué. Aí, rapaziada. Pena que eu não tô com roupa apropriada, mas acho que eu vou entrar mesmo assim, hein? Pessoal se servindo. Comidinha mineira, raiz. Tá suando aqui, meu pai. Deixa eu vistoriar o prato do povo aqui pra ver se vocês estão comendo direito. Comida raiz. Esse aqui serve com 2 piedade e carne. Tá escrito ali, ó. O senhor Alin queria lasanha e torresmo. Isso aqui é feijão trofeiro? É. Eu pensei que era torresmo com farofa. Satanás. Não, é sério. Eu não conheço comida. Não conheço muito, não. Isso aqui é carne de porco. Maravilhoso. É, eu aprendi que a carne de porco é mais clara. Aí eu sei diferenciar. Você já comeu feijão trofeiro? Eu não confundi a máscara com o frango. Pois é. Você já comeu feijão trofeiro? Cadê? Já comeu feijão trofeiro? Não, eu acho muito seco. É gostoso demais. Prova pra você ver. Vou comer no prato do Jack. Jack vai mudar um pouquinho. Nham, 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 nham. Ô John, John, você está passando mal? Não. Você não está bem não, hein, John? Olha aqui. Regime, gente. Regime, ó. Aí come prato de pedreiro. Está com pratinho ali. Não, mas... Isso aí é o velho homem. Meu Deus do céu. Desceu. É, rapaziada. Aí, ó. Cheio de nuvem preta, hein. Será que nós vamos pegar chuva? Eu acho que hoje é dia da aula prática, hein. Vamos fazer aula prática hoje na chuva. A gente só fez curso para andar no terreno seco. E quando a gente lá, ó. A gente pega aqui, ó. Ah, é, mano. Está tudo molhado aqui, ó. Ó, com vontade de entrar ali, hein. Apesar de que o sol já foi, né. Bebê. Vai molhar aí, bebê. Não dá para passar aí, não. Cobriu a pedra aí, ó. Essa pedra aí, ó. Não dá para passar, mano. Só a pontinha dela. Vai molhar, filho. Vai entrar com a sua bota. Lá está cobrindo a pedra. Não dá para passar aí, não. Chique, hein. Olha o bebê. É ruim de entrar nisso aí. É ruim de entrar nisso aí. Maluco. É gelado, bebê. É doido, João. Vamos embora, pô. Já almoçamos. Já pegamos o Rangl. Muito legal. Está vendo muito barulho essa mão aqui, gente. Parece que está engasgando, ó. Está vendo, ó. Se você tentar tirar, você tem que tirar a carne mais, está vendo? Está geladinha. Está gostosinho, né. Está fazendo um barulho assim, ó. Olha. Olha. Será que é dessa água que está sem essa água aí? Olha o carro. Olha aqui. Essa bumbina aqui, ó. Ah, tem uma bumbina aí? Vou te ligar. Ah, tem uma bumbina aí? Vou te ligar. Ah, tem uma bumbina aí? Está desencaixada? Ela está solta aqui, filho. Espera aí. Será que esse é problema? É tudo fechou, gente. Liga aí para ver. Essa é de ar. É radiador, esse não é de água? Não, essa é de ar. Não. Ela é de ar. Ela está solta. Ela está rachada assim, ó. Ela é de ar. Ela é de ar. Ela é de ar. O tempo fechou, pessoal. Gente a Deus que não chuva. Querendo ou não, andar na chuva é muito ruim. Tem que andar mais devagar. A tensão tem que triplicar, não redobrar. Mas, para que não chuva, não. Pessoal, paramos aqui para tirar umas fotos, uma foto da rapaziada, das motocas, fechamos uma pista aqui na estrada, fechamos uma pista, a gente tem um policial federal aqui, ele vai sinalizando que hora que os carros vão passar, os carros respeitam. Olha aqui dentro, a gente não pegou chuva, chegou aqui e já tinha parado de chover, só está tudo molhado, a gente não pegou chuva, desde mais pra frente a gente vai pegar. Agora está pegando um sereno, agora tem um sereninho, não é nem serra né, serra não vai fazer o que, nem como. Está dando chuva rapaziada, está calor pra caramba, bom que refresca, é ruim? É, mas é bom por outro lado que refresca um pouco, muito bem. Rapaziada, a chuva aumentou rapaziada, não é só sereno mais. Parece que a chuva está parando. Agora já está encharcado o pé, olha, hoje eu não vim de bota, não vim de jaqueta de couro, essa jaqueta aqui é jaqueta ventilada, então não segura nada de couro, ainda segura um pouco aqui, olha. Aqui já parou de chover, mas foi aqui uns 15, 20 minutos aí de chuva, a gente pegou, então estamos encharcados, molhadão mesmo, olha aí. Ele está cheio d'água, e lá na frente, olha lá, céu aberto, olha, tomara que pare a chuva, não esteja indo pra lá. Olha lá, rapaziada, que legal né, se sai da chuva, olha, tem um tempo aberto, olha, tomara que pare. Voltou, voltou, voltou de novo a chuva, que doideira gente, minha parada aqui não voltou, olha isso. Parou de novo, doideira, doideira, terra é terra, terra tem risa. Aí, chegamos em Passa 20, já é perímetro urbano aqui, sem chuva, vai entender. Tá bom né, o tênis já está ensopado, tem água pra caramba dentro do tênis, chegando ali, vamos tirar essa água, e a chuva voltando. Cara, tem até engraçado já, meu irmão, já tomou molhado mesmo, agora já era. Deixa molhar, aí, voltou. Que maneiro, gente. Que maneiro. Muito legal. Caramba, vamos ao carretão aí que vai subir. Rapaz, tamanho de carretão, passando aquela serra, aquela rua estreitinha ali. E o tênis tá cheio d'água, hein? Encharcado, hein? E chove chuva. Chove sem parar. E vamos descer na ladeira. E é de barriguva mesmo. Vambora, João. Vambora, João. E é muita água. Chegando no evento. Chegando debaixo d'água. Meu Deus, não chove demais, João. É louco, tio. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. A gente não tem nada, não tem nada Não tem nada Não tem nada Estão vendo demais ai Ai Como é que desce a água ai? Olha o pessoal tudo escondido lá Ai, ai, ai As mulheres tudo moiadas ai Agora já era É mais como Pessoal tudo pondendo Olha lá Vê se acha o bolsinho de branco É rapaziada Aí ó ACB 500X ai Tá cheio d'água dentro do tênis aqui Eu não tenho lugar que não tem água Entrou dentro da bota? Entrou dentro da bota? Entrou Eu não tenho lugar que não tem água Eu já tava arrumando ali né Eles não quiseram sem moço Deixa eu ver aqui, pera ai Vamos tirar essa água aqui Pessoal, acabamos de chegar Escuta Acho que ainda vem mais água ai Galera toda ensopada Dos pés a cabeça Aí ó Tô até meio vazio Vem dentro aqui Porque a rapaziada é né Uma chuva dessa Ninguém merece né Ninguém sai pra Um pate chuva Pegar chuva Comer um negócio doce aqui agora né Que a gente almoçou Tente comer alguma coisinha doce É pessoal, voltou a chover Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A gente tá aqui embaixo aqui Da barraquinha A chuva voltou a cair MW S1000XR É pessoal, a chuva deu uma embaçada no evento aqui e tal ó O pessoal do som ali ó, tudo desanimado ali ó Voltando com a luz né Molhou tudo aqui dentro O pessoal ficou lá debaixo da tenda lá Trabalho que colocaram as motos tudo aqui dentro Embaixo né Na verdade aqui acho que seria só o pessoal que ia ficar Mas como choveu muito Só a gente confiou as motos tudo aqui pra dentro E a gente não vai demorar mais não O tempo deu uma melhorada aqui ó Ó Vendo, deu uma clareada Aí a gente vai aproveitar e vambora Porque tá dando chuva até oito, nove horas da noite Então vamos aproveitar o tempo aqui que melhorou Pra gente poder Vambora né Pra não pegar mais chuva não Infelizmente Não vai dar pra ficar muito tempo aqui não Tem uma CDR ali bonita ali ó ó Vamos dar uma passada aqui no meio do povo aqui Olha ali ó Pet boy Pet boy Olha os doguinho Os doguinho estão na área Rapaziada das duas rodas aí Olha os doguinho Olha os doguinho Nossa, o BR lindo, olha Olha os doguinho Coisa lindo Olha os doguinho Que bonita Tem boa Olha os doguinho Olha os doguinho É Até aqui acaba pessoal E está sem luz também, está sem luz, está ali na igrejinha, está sem luz, está sem som, é isso pessoal, apesar de estar meio cheio, deixe o like aí para dar aquela tosse, uma olhada tirando foto, é isso aí, apesar da chuva, é alegria, é diversão, vamos se divertir, o pessoal lá esperando, vamos voltar para dar início no show aí.